Aô, Brutalhada, firme no boi, aperta no gatilho, aqui é o Marco Brasil Filho, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E o vídeo de hoje, aí tá muito legal, então você já chega no like, se inscrevendo aqui no meu canal, se você não é inscrito Eu tenho muitos seguidores aí, o pessoal dessa cidade manda mensagem direto, falando aqui diretamente do Paraguai Vocês já viram na thumb do vídeo, e é isso aí, estou eu, a dona Larissa tá lá no fundo E o velho Goiadeiro também O que significa isso aí? Tranquilo, depacito, normal, tranquilo Tererê Tererê, tranquilo, vamos falar agora no castelhano Calor demais, gente, estamos passando a ponte da amizade Vamos tomar um tererê, né, Marco Filho? Montererê, pra ver se desincha da cachaça Você parou de beber, rapaz, tá magrão Gente, emagreceu, tá emagrecendo, e você que não acreditava Pode acreditar Perde um quilo e você tá chupando bala, tá engordando de novo já Uma balinha boa, velho Essa bala é melhor que dinheiro achar Você já viu essas balas? Você já viu essas balas? O cara corta um facão, velho Corta um facão, não sei como você lembra disso É? Vamos botar na outra Ó, é o seguinte, estamos entrando no Paraguai Eu falei pra não vir com o carro, placa Paraguai Nós vamos ficar presos aqui na fronteira Placa Brasileira no Paraguai Aí ele era ali, senão vai ir, nós garantimos E aqui vai ter que pagar Vai ter que pagar aqui Vai ter que pagar e quem vai pagar vocês dois O velho boadeiro tá aposentado Contou a novidade do povo Os youtubers faz... Faz vídeo fazendo compra, eles vêm aí e compram um monte de coisa Nós estamos parando com o rodeio, contou a novidade do povo Estamos parando com o rodeio? Estamos parando com a televisão, parando na política Nós vamos mexer com joia agora Vamos mexer com joia agora, meu povo É isso aí, vai ter Então entramos no ramo de joia aí, com os parceiros É, gente E a vida tem mudado Tá mudando Os trem Miorugas, graças a Deus Vamos falar, vamos mostrar joia? Vamos mostrar joia Tem um aqui, tem um aqui embaixo Tem aqui, ó É um joia pra vocês aí, bom final de semana Um joia, um abraço, tchau, obrigado Reza por nós, Perói Então é isso aí, meu povo Vocês e o povo aí, vem fazer aquele monte de pão Vou baixar aqui Vou baixar o piscinho Aqui, ó, olha lá Caminhonete, espara tudo, ó Não vai não Reza pra não parar nós, gente Ih, quero ver não parar Estamos parando pesado Ih, caminhonete, é o caralho Os Maraguai, vem louco, olha lá É caminhonete, espara, meu Vai filmando aí E vou ter que dar 100 contas Vou ter que dar 100 contas, quer ver? Se não é Se não parou O carro tá aqui, louco Rapaz, deu moral, hein O cara viu o adesivo ali em Marcos Brasil Tô falando aqui em castelhano O cara viu o adesivo ali em Marcos Brasil Já liberou, meu filho Então, tá vendo? Polícia aí, atenção polícia do Brasil Vocês tem que ser igual os paraguai, ó Aqui nós passa, não para agora O Brasil fica parando, mentira Um abraço à polícia do Brasil, ó Não parou ele agora Mas agora os caras Rapaz, eles passam, falta Ficar na frente do carro Se é atropelado Eles pulam na frente do carro, velho Quem já veio para o Paraguai Sabe como é que funciona isso aí? Sabe por que eu tô vindo aqui hoje? Não é pra fazer compra, não A Larissa veio aqui há muitos anos atrás Com o pai dela Seu filhado, Zé E trazer a elas, eles aqui, a família Aqui na Cunha Ah, trazer eu pra comprar boneca Boneca? Nossa Olá, República do Paraguai Bem-vindos Tapeguapurayate Que era Tapeguapurayate, bem-vindo em Guarani Xaraguayate Xaraguayate O que você passa, homem? O que passa, amigo? Tinha ali as barraquinhas na rua Então, gente, nós estamos chegando aqui Mas, como eu falei Aqui não vai fazer que ela comprou, não Não, né? É comprar uma chipa pra comer Capinha de celular Capinha de celular, meio, cueca Desodorante Desodorante tá precisando Preço aqui, empatia Não, e eu só vou comprar capinha de celular Se a patroa autorizar, né? Vai comprar uma azulzita também, ou não? Sim, tá precisando Tá precisando? Eu assisti Você acha que eu vim aqui por quê? Assucito Ah, rapaz Quero comprar aquele bom Que chega até a sair sangue do nariz Olha que bater aqui o trem Aí, ó Entrando dentro do Paraguai, amigos Quero ver o tamanho de caminhonete Da Nutrivanza aqui, mano Filho De bodona no Paraguai Essa caminhonete da Nutrivanza aqui Não é fácil não, né? Pô, então vocês deixam o like Cadê o povo do Paraguai? Você é do Paraguai? Já veio no Paraguai? Já aconteceu alguma coisa engraçada aí? Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários Fala com nós Daqui a pouco nós voltamos mais Reais? Reais? Não, cem reais quando ele dá? Não! Aproximadamente mais de dois mil Como dois mil é? Muita placa, muita placa Dois mil dólares O Pro O Pro Graças, hermano Sorte? Você não é mal para o Brasil Sim Não tem CD de esse É, basta ali É claro que sim Tem que tomar a comida Tem que tomar a comida Vai ter um pouquinho da casa Que é de mal para o Brasil Tem que tomar Tem que tomar Não tem Não tem Não tem Não tem De pacito Eu vou me procurar Que tal, patrão? Que tal? Sim Esse horário aqui é uma loucura É uma tarde Não tem CD de esse Não tem CD de esse Não está enfiado aí atrás, meu? Acho que está na caçamba Um chocletinho Esse aqui, ó Graças a Deus E vocês? Um abraço Aí, ó E aí? Você lá de Cambina? Eu de Cambina Terra do Coxa? Eu moro aqui no Paraguai, ó Sério Eu vim para cá, mas Já acompanho muito Eu morei aqui Eu morei aqui Eu morei em Luque Eu fui goleiro, olha Aô, Bruno Firme no boi? Firme e forte É de onde? Sou lá do Paraná Que cidade? Ampere Aô, Ampere Grande fã de vocês, hein? Aí, ó Obrigado, estamos juntos, viu? Menino Aí, turma Aqui eu nasço Eles fazem igual a sua Tem uma foto aí, ó Eu tenho uma foto aí Eu tenho que pegar Para os caras de novo, velho Pera aí Eu vi em 15 E lá do amigo E o amigo aqui, Maraguai ou... Xeraguaitê? Xeraguaitê? Paraguaitê, Paraguaitê Eu tenho que buscar aqui, rapaz Tá longe, ó Dá um pauzinho Olha lá Rapaz do céu Vocês mudou, hein? Olha lá O cabelo dele É o Nasce Aqui é o canivetão bonito Que eu tenho, ó O seu cabelo Rapaz do céu Tô subindo Dei lá de baixo Tô morrendo, meu filho Já fechou Aqui fecha tudo Quatro horas Olha lá Achei a caminhonete, meu pai Por isso que eu tava dando A caminhonete Vamos ver se ele tá ali mesmo, né? Aí, ó Tá aí mesmo Achei que eu não ia achar ele Cansei, mano Cansei cansado É, Brotaiari Vamos continuar rodagem Saímos da loja Vamos pra Santa Rita Nós não vamos embora, não Vamos pra Santa Rita Agora nós vamos entrar pra dentro Do Paraguaizão mesmo, né? Agora nós vamos Vamos visitar nosso amigo Chico Vivian Família Vivian Vivian Vamos mostrar pra vocês Como o Paraguai Depois da fronteira É chique no último Agricultura Aqui As coisas andam, viu? Muito mais que o Brasil É, o Paraguai Super bem também Na questão da agricultura As pessoas Menos impostos Aqui Então é isso aí, Brotaiari Tamo indo Vamos pegar a estrada Vamos lá pra Santa Rita Correndo risco Porque Carro Brasileiro Aqui Se a polícia Camineira E a polícia Rodoviária Parar Vão encher o saco Nosso Mas Ele não parou na entrada, né? Tem que Deixar os dados As coisas, é isso? Não, não é Placa brasileira Eles enchem o saco Tem duas paradas Daqui a Santa Rita Dá 70 quilômetros Vamos lá Vamos ver o que vai dar Última vez que eu fui Pra Santa Rita Brotaiaro Última vez que eu fui Pra Santa Rita Vai uns 5 anos atrás Não, não, não Foi aquela vez Mas depois eu fui Uma vez pro Conrado Do Conrado Alexandre O primeiro Conrado Original Mas foi pescar Com ele lá em Adiós Mas eu já tiro Outra vez em Adiós Com meu pai também João Pedro Que nunca veio aqui João Pedro É igual o Parnal Não sai da cidade Vai ficar noivo Sábado, hein? Ficar noivo Vai ficar noivo Só não vai ficar preso Aqui e não poder ir no É Você igual Ronaldinho Gaúcho? É, igual Ronaldinho Gaúcho Vamos que vamos Então vocês acompanhando Brotaiada Ó, gente Pra quem não sabe Conta aí, pai Já morou aqui no Paraguai? Morei Morei em 1988 Em Luque E Assunción Morou lá em Assunción? Como que era o Paraguai, galera? Cara, eu sempre gostei do Paraguai, cara Sempre admirei o povo, assim A história do Paraguai é bem sofrida É O pessoal é Guerreiro, né? Guerreiro pra caramba, né? Sabia que hoje no Paraguai Hoje não sei Mas na minha época Você serviu o exército Aos 14 anos, 15 anos Aquilo que é uma recadinha Com 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 rifle Com Porque Baioneta Porque Na época Na guerra do Paraguai Na guerra do Paraguai Os caras juntou o Brasil Juntou o Brasil Juntou o Brasil O Uruguai E a Argentina Bombardiaram os paraguaítos, né? Passa, passa, passa Aí, ó Cara educado no Brasil E fora também, hein, bicho? Certo Cara, mas mudou muito aqui Não sei se faz muitos dias Que eu não venho aqui Tinha uma praçona redonda Deve ser ali embaixo a praça Eu e eu também Mas é aqui mesmo Mas não tinha nada aqui, cara Isso aqui não tinha nada Esses anos aí, ó Não tinha essas lojas aqui Só mata Não era Será que era parar Pegar uma chiba, hein Pra comer uma cerveja Aqui, ó Agora, moçada Já tá uma cerveja Na cerveja boa, amigo Sim Olha a boina Qual? Na cerveja para si, moço Cerveja Paraguai Essa milha é boa, rapaz Cerveja Paraguai Ah, que cerveja boa Cerveja Paraguai não tem? É aí, Ramita 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 Ah, gelada Ramita Pilsen Essa é boa? Sim Qual melhor? Aí Pilsen Melhor, melhor ou melhor? Tá vendo aqui qual que nós vamos almoçar Então, pois bem, Brutada Eu tô tomando uma Por um malte aqui, ó Geladinha Para pegar E agora nós vamos achar o caminho Agora nós vamos Chega Agora nós chega Lá no nosso destino Vamos que vamos, né Bora, bora Vamos rodando uma hora Para sair aqui no lugar Que andando ali na cidade Estamos perdidos, gente Está parecendo Dubai Isso aqui, ó Agora Chama-lhe Agora vai Agora vai Agora vai Agora tem que ir Tranquilito Tranquilito, amigo Ô, João Pedro Pronto Agora chamo-lhe Seis dias atrás Que eu vim pra Foz Nós ia entrar no Paraguai Não conseguimos entrar Não deu certo Tava eu e o Ivan Belrei Lá de Maringá Mas hoje deu certo, gente Hoje nós estamos entrando No Paraguai mesmo Só na fronteira, não Estamos indo pra Santa Rita Visitar lá o Chicão Nosso amigo Parceirão nosso Vamos que vamos Agora, acho que daqui a pouquinho Nós devemos chegar lá No nosso Vamos dar um monte de graça Eu só quero tomar num tereréééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Tô passando aqui uma cidade agora que não sabemos, não mora, meu povo. E daqui a pouco já não tá chegando lá em Santa Rita Rimas, só ver a banca do agroambar. Gomeria, sabe o que é gomeria? Gomeria? Borracharia. Gomeria, almeida. E ferreteria? Ferreteria, materiais de construção e ferreteria. O que é ferreteria? É ferro, essas coisas, materiais de construção. Oficina e escritório. Escritório? Oficina, sim. Póspera-te, habilitado. Peluqueria, peluqueria, cabeleireiro. Paraguai pediu ferreteria e materiais de construção. Muebleria Báez. Muebleria Báez. Muebleria Báez. Nós já estamos ficando umas aulas aqui em espanhol, amigos. Maravilha Báez. Maravilha Báez. E eu com o nosso Deus em nada para cuar e tirar. Aeee meu povo, chegamos no Santo Rita Pamara, véi. Coisa de errar o caminho. O solzão já indo embora. Uma hora de atraso Uma hora de atraso, né, bai? Mas tô firme, né? Parar aqui pra pagar um McDonald's pra vocês aí, ó Uma chip aqui, um McDonald's, que é esse aqui, não sabe? Troux, são deliciosos Mostra as coisas aí Esse aí tá antigão, né? Tem uns brotos aí também Parar, carregado Seu vó não tem dinheiro, né? Que 99% que é brasileiro Que é, mano, a maioria é brasileira, né, bai? A Pátio só que eu cheguei A gente encontrou uma fã aqui no Paraguai Como é que você chama? É a Fran? É, aí, ó Mora aqui mesmo, hein? Sim Onde que é bom sair aqui hoje à noite? Tem lugar hoje em quinta-feira? Tem Tem bastante lugar pra sair Depende do que você procura Ah, sai e tomar umas cachaças aí, bai Ainda vai visitar o nosso amigo Chico Comentário, meu amor Pararão aqui que veio pegar um pastel pra comer Você não pode tirar com o seu celular? Ah, pai do céu Já tiramos foto ali Os outros meninos ali Mais um fã por aqui, ó Só bem que não era cheio de fã aqui no Santa Rita, não, rapaz? Como aqui gosta de nós Aqui é mais brasileiro que Maraguai, né? Sim, pô Aí, ó Eita, coisa boa Chama não, Corro Rock Chegamos, tá, galera Um companheiro que salvou nós aí, né? Tá sem sinal Como é que você chama, Boiadeiro? William Aí é o William, velho O William falou aí, ó Não, vou levar você até a casa dele, hein? Oi, oi E aí que mora, o Boiadeiro Já catei uma cervejinha pra tomar aqui, ó Com o Miller Firme no boi? Tá, vai Tá, vai Ó, o Porto só tem bonito, hein, bicho Tá, voada? Eita Aô, aô, chuveiro Como está, meu irmão? Saudades do Cê Tudo bem? Aí, ó Você não tá, você tá dormindo Você tá com uma cara de estar dormindo, né, rapaz? Não, não, tava tomando banho Tá dormindo Olá, tudo bem A mesona lá do homem lá dentro Vamos chegar Ó, moçada Olha só o tamanho dessa mesa Aquelas mesas que tem lá Na chácara do Merdi-Mai lá Foi presente do nosso amigo Chico, ó E já chegamos aqui Ó, o Getinho Nós já recebimos Aô É, moleque Aí, bonito Vamos tomar um, né, bicho Eee, rapaziada Chegamos aqui no amigo humano Aí, ó Estamos aqui no Paraguai Quando nós fomos pescar lá no Adiós Você tava com a perna quebrada, hein É verdade, é verdade Tava o Conrado junto O Conrado junto E aí, ó O sistemão aqui do Paraguai Nossa Aí, ó E aí, ó Olha o tachão aí, ó Onde está a carne aqui, ó Paloma? Olha, de lá, Paloma? Eee Eee, cheirada Que demais Estamos jogando a sinuca ali, ó O sistemão O charaguaitê do Paraguai Aí, isso aí, ó Aê Aê Os caras estão me zoando Eu mando falar isso aí, ó Ô, ô, ô Olha, você tinha zoando, viu, ó Vou pegar você, hein Olha o supermercado Se não vira que ela tá o semelore, hein É, o velho milongueiro já tá assurrado, hein O velho milongueiro O velho milongueiro, ó Olha, fica se engano, não é minha mãe aí, não, hein, rapaz Vai cair Vai cair, vai cair no couro aqui, ó Fica, que não é? É, agora eu tô no Brasil, né Brotaiado do céu Estamos voltando embora Pegamos condicionamento quilométrico Não passa nem o Wi-Fi Não passa nem o Wi-Fi Conseguimos sair, né Vamos ver Estamos passando agora Mas agora já passou dos Paraguaios Agora é cafumango Agora você fica mostrando, filmando a Polícia Federal, o Tomo, você vai dar cafumanga Foi, escondeu o telefone Foi contante Vamos, olha aqui a Areli Globo, filmando a operação Ah, é isso aí, meu povo Ah, é isso aí, meu povo